Especialista em soluções de pagamentos eletrônicos na América Latina, a Cielo apresenta o índice Cielo do varejo ampliado. Com base nos 12 meses de 2013, o índice apontou o crescimento de 13,2% no faturamento nominal do setor em comparação com o ano anterior. É um índice que foi desenvolvido com base nos dados reais de vendas da Cielo. Ele foi desenvolvido ao longo do ano de 2013, a gente veio desenvolvendo uma metodologia e aplicamos modelos estatísticos justamente para eliminar os efeitos da dinâmica competitiva, o quanto a gente ganha ou perde de market share versus as outras credenciadoras, e também para eliminar os efeitos de substituição de cheque e dinheiro pelo cartão. Então, no fundo, o índice é um retrato do mercado como um todo mesmo, sem esses outros efeitos que os modelos já eliminam. O material médio desempenho do varejo, dividido em 24 setores, como drogarias, supermercados e hipermercados. São os setores que a nossa base comporta. Estão ali agrupados em 24 setores, e que nós conseguimos dar o índice individualmente para cada setor. Então, foi essa divisão que foi feita. Apresentado esse índice hoje, qual vai ser o próximo passo? Vai ser apresentado para clientes da Cielo? Como isso vai ser divulgado? Olha, ele vai ser divulgado todo mês, até por volta do dia 14, o índice referente ao mês imediatamente anterior. Então, agora, em fevereiro, nós vamos, até o dia 14 de fevereiro, vamos divulgar o índice referente a janeiro de 2014. É assim que vai ser a dinâmica de divulgação. Os tipos de varejo que mais cresceram no último ano foram companhias aéreas, supermercados e hipermercados, farmácias e drogarias. Resultado já esperado pela Cielo. Nós não tínhamos expectativas sobre isso, não. Foi o dado e o fato que veio. Havia análises de alguns economistas falando que setor A ou B iria crescer mais ou menos, mas se você pega aqui, por exemplo, companhia aérea, tem efeito preço também ali, e tem o efeito do baseline no ano passado ser baixo. E aí aqui a gente está falando de crescimento, não estou falando da importância do segmento dentro do índice como um todo. Está claro? Quando a gente disse que aqueles três índices ali apresentaram o maior crescimento, qual foi o primeiro? Companhias aéreas, depois drogarias e supermercados e hipermercados. Então foi o crescimento em relação a 2012. E aí tem desde efeito de preço até se o ano passado foi um ano pior ou melhor. Levando em consideração que não foram vendas apenas via cartão, né? Exatamente. Foram as vendas, as vendas daquele segmento no ano. Obrigado. Obrigado.